Oi, galerinha do canal, quem sou as lindas? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou comer pirão com linguiça, esse vai ser o meu almoço, tá? Então, tomara que vocês gostem do meu almoço. Deixe o like e se inscreva no canal, tá? Olha, galera, o meu prato. Depois de arranjar, volto quando vocês querem. Galera, agora... Tem que me ficar lá embaixo, ó. Hum! Galera, então esse foi o vídeo. Olha, galera, agora eu vou fazer o melão da tarde. Olha, galera, eu vou fazer o melão da tarde. Olha, gente... E aí... E aí... E aí... É... E aí... Vamos lá, vamos lá. E aí Tchau. E aí